A entrevista com o meu atacante Renatinho, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Renatinho, em relação ao próximo jogo, o Bolt estará suspenso. O Argel já definiu seu retorno ao time titular? Fale sobre o adversário, por favor. Ainda não tem nada definido, temos dois dias de treinamento ainda, então acredito que com isso o Argel vai dar a cara para a equipe, vai colocar quem ele acha necessário. Eu sinto à disposição, não posso confirmar se vou estar ou não na equipe, mas estou à disposição. O que a gente sabe, que eu posso falar, é da importância desse jogo, tanto para a gente quanto para a equipe adversária, que é uma equipe boa, está vindo de um resultado negativo, porém, na partida mostrou muita qualidade, uns pontos positivos na bola parada, é algo para a gente ter uma atenção maior, redobrada. Então, esses dois dias que ainda temos para trabalhar e definir a equipe é importantíssimo. Renatinho, a pergunta agora é do Neto, do Globo Esporte. Renatinho, fale um pouco sobre a correria que foi você viajar para defender o Botafogo após o nascimento do seu filho. Como sua família reagiu ao episódio e qual a sensação de jogar agora? Se sair um gol, vai dedicar a ele? Não tenho dúvida que, a partir de agora, os gols todos serão para ele, e foi uma experiência maravilhosa para mim, o nascimento do meu primeiro filho, então, estou muito contente, estou me cobrando bastante para esse gol sair logo, e por que não, domingo, né? Aí, colocar a bolinha na barriga e comemorar e dedicar a ele, a minha esposa, a toda a minha família. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Renatinho, você foi contratado com o status de titular, até pelo seu histórico com boas passagens por clubes anteriores. No Botafogo, você ainda não fez nenhuma grande partida, foi reserva contra o Mirasol e deve entrar de titular domingo. Você sente que está devendo uma apresentação melhor em campo? Cara, eu acredito que eu tenho que evoluir cada vez mais, assim como eu, como toda a equipe, e nesses últimos jogos a gente tem mostrado essa crescente, né? Estou me dedicando, me esforçando ao máximo para que isso aconteça, mas como você mesmo ressaltou, nas outras equipes tive boas passagens, mas também teve momentos que teve que ter essa evolução, né? Então, acredito que estou no caminho certo, né? Estou me dedicando dia após dia aqui de trabalho para desempenhar o meu melhor e mostrar o meu protagonismo, mas não é algo que eu tenho como necessidade, né? Isso é algo natural que passa a acontecer, mas o início de tudo é estar com a equipe bem, a gente se comportando bem, nos dedicando, vindo dos resultados que é o mais importante. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Renatinho, na sua opinião, o que está faltando para você se tornar um dos protagonistas nesse time do Botafogo? Como eu acabei de dizer, é uma crescente que a gente está, eu falo a gente, nós como equipe, né? Com o crescimento da equipe, pode ter certeza que a minha evolução também vai ser natural, né? Tenho essa cobrança particular, como também perante ao grupo, né? Sabemos que a gente pode ainda dar mais, mas se for para comparar há cinco rodadas atrás com o jogo do Mirassol, nossa equipe evoluiu bastante, então acredito que a gente está no caminho certo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Renatinho, você sempre é substituído nos jogos. Isso se dá por opção do treinador ou ainda falta uma melhor condição física para suportar o jogo inteiro? Cara, são estratégias que o Argel toma na partida. Alguns momentos talvez ele possa ver que eu não estou rendendo o necessário e a equipe é composta com vários jogadores, não é só os 11 que estão no campo. Então, a partir desse momento, tem jogadores no banco qualificados para entrar e fazer o papel pedido. Então, me sinto bem, mas como eu nem entrei de titular contra o Mirassol, não passou de uma estratégia de jogo e acredito que essas decisões quem toma é o Argel. A última pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Como encarou a saída do time titular e a fala do Argel que espera mais de você? Ainda sente falta de um preparo físico melhor para poder render o que é esperado de você? Cara, como já estou no futebol já tem um tempo e isso é natural para mim. É claro que a gente quer estar jogando todos os jogos, os 90 minutos, mas acontece sim, de um jogo, uma estratégia de jogo, um planejamento de uma partida A ou B, tem que ter essas mudanças. Não fico feliz, porém, entendo, porque, acima de tudo, eu sou um profissional, então, devo respeito ao Argel, devo respeito aos companheiros. Então, quando ele precisar de mim em campo, estarei em campo dando o meu melhor. Caso contrário, estarei na torcida pelo meu companheiro. E é assim que a gente vai crescendo como equipe e lá na frente os frutos, os nossos objetivos serão alcançados. E é assim que a gente vai crescendo como equipe e lá na frente os frutos.